Música 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 Bom cara pro meu aniversário Uhul A mãe está ali né mãe Dá oi mãe Tá segura Deixa eu ver que eu não faço sombra Mas olha Coloquei essa roupa aqui Essa blusa E essa saia aqui olha Depois eu vou filmar mais o pessoal Que agora todo mundo está entertido Mas aí vai ser lá na casa Do meu cunhado E a minha irmã preparou tudo para a gente Foi uma equipe A mãe estava lá tarde Mexendo as panelas Fazendo bastante coisa gostosa Olha gente Que delicia A mesa está parta Aqui é patrinha de alho Aqui é maionese Aqui ó Saladinha de berinjela Olha que delicia Aqui é Você sabe Esqueci o nome agora Olha Ouvi Viu Olha Amor Tudo bem? Deixa eu ver seu brinquedo Ah Ele é muito bonito Ah O vovô Ah o tio carlinho O papai É o celular Vou gravar aqui ó Olha que delicia gente Ena Dá oi Mi Dá oi aqui Mi Dá oi Manu O que vocês estão dançando? Um canto de fadas Tchau A vovô Você está com a vovô Mãe sorri Você está com a vovô Meu amor Manda um beijo 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 Cadê o bigo? Cadê o bigo? Cadê o bigo do Vinicius? Cadê bigo? Aqui o bigo Meu Deus Cadê o nariz? Cadê o nariz? Ai meu Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Nossa Dá um beijinho na vovó Dá um beijinho na vovó Tira a peta pra dar um beijo Não Não quer Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Nessaабат Digo Tira a pet É o bigo 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 Um 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 Mariana Jura assim, Jura assim, Mariana. Jura assim, Mariana. Mas eu ao teu lado, um novo sorri. Que a vida lhe seja um eterno sorri. Um rei do invenso a luz de felicidade e paz. Uma alegria de tudo e cada vez mais e mais Hoje é dia de festa, muito de nossa salva Para a Maria do Brasil, uma salva de palmas Aqui ó, na minha avó, tá lotada a mesa Vou mostrar pra vocês, tem muita coisa gostosa Olha aqui, o povo tudo comendo, vou mostrar aqui pra vocês que tem já um ano Olha aqui gente, a Júlia deu crise de riso A Bia fugiu, mas daqui a pouco eu vou achar ela, eu não sei onde ela tá Olha aqui gente, o prato de pedreiro da Maria Mas calma, ó, todo mundo aqui ó, comendo Eu vou chegar aí ainda A tia aqui Vocês tão comendo o que? Fala oi Cadê? A avó ali, hein vó, senta, a avó é a que não senta pra comer nem um minuto Não, vou sentar assim, é hora que eu acabei Gente, olha o prato do meu pai É uma vinheta Olha isso, é o prato animal Olha o prato da mãe O meu ainda tá lotado, ó, do tio, já tá batendo o pratão Olha aqui gente Já estamos devorando já o frango O molho Aqui ó Aqui ó Olha o prato, olha o prato, parece que ela tá dando risada Um damba, um damba, um damba E fica, nha, 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 nha Você, nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nossa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Muitos anos de vida Então como é que é? É, é pique É pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora É hora Pique Muitos anos de vida Marinho Jura, si Marinho 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 A igra na voz do diabo As moedas Ela promete Sopra aí vai Sopra, socrai aqui, nos criticamos Um cabelo, o cabelo Um chocolate Bora varir Aрач Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Bolo de travessa, bolo de travessa, bolo de travessa. É isso, meus amores. Eu vou finalizar o vídeo aqui pra não ficar muito grande, né? Porque já tá emendado do meu aniversário. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos e tenham gostado desse vídeo também. E espero que vocês tenham gostado de coração. Vai colocando aí no comentário. Comenta bastante. Curte. Compartilha pra os seus amigos. Pra gente virar aqui uma multidão de amigos. Se Deus quiser, eu creio, né? Pra mim tá crescendo aqui no canal. Conseguindo as 4 mil horas assistida. E os mil inscritos. Que é pra poder começar a monetizar o meu canal, né? E espero que vocês tenham gostado, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.